Agora a gente vai do limão para o leite, porque o mercado não anda muito fácil para quem é pequeno e médio produtor. A gente foi até uma propriedade ver como é que esse produtor aí está se virando, mesmo com as medidas de incentivo anunciadas recentemente pelo governo federal. Mas essas medidas, infelizmente, não têm sido suficientes. Marco, antes de eu chamar o VT, muito obrigado, viu? É um prazer recebê-los aqui e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado. Então vamos ver aí a reportagem do leite. Roda aí. As 240 vacas leiteiras da raça holandesa estão distribuídas pela área de 18 alqueires. As recém-nascidas ficam em espaços individuais. O convívio com outros animais só é permitido depois de 40 dias, para evitar doenças. Depois de dois anos, elas já começam a produzir. A média por aqui é de 9 mil litros por dia. O produtor diz que é alto o custo para manter todos os processos em operação. O custo é baseado em alimentação, que chega a 50, 55% da receita bruta. E o restante divide em mão de obra de veterinário, mão de obra de pessoal interno, energia elétrica, medicamentos e outras coisas que você tem que utilizar dia a dia. A estância em Cássia dos Coqueiros aproveita a água da chuva armazenada nesta represa de contenção. E também investiu neste sistema de tratamento de resíduos das vacas para fazer compostagem e fertirrigação no espaço destinado ao plantio de milho. A ordenha do rebanho é feita três vezes ao dia. Marcos se dedica à produção de leite há 15 anos. Fornece para empresas de laticínio em Cajuru, Serrana e Araraquara. E se considera um médio produtor. Assim como os colegas do setor, já passou por altos e baixos. A fase agora é de apreensão. Aqui nesta propriedade, o custo de produção praticamente empata com o valor pago hoje ao produtor de leite pelo litro, em torno dos R$ 2,30. Porém, os produtores menores estão em situação ainda mais crítica. Para muitos deles, as contas não fecham há algum tempo. O monte de obra pesa significativamente mais e as outras coisas também. Então, esse produtor já está no vermelho. O governo federal anunciou medidas de apoio a produtores nacionais. E vai aumentar de 12% para 18% por um ano os impostos de importação de três produtos lácteos usados em queijos, molhos e pães. Outros 29 itens, incluindo iogurte, manteiga, queijo ralado e doce de leite, também ficarão com a importação mais cara, com impostos entre 10,8% e 14,4%. Este economista espera impacto positivo na cadeia de produção, com o aumento da demanda pelos nacionais. Essa redução unilateral de tarifas geralmente não acontece hoje em dia. E no setor tão importante como o da pequena e média propriedade leiteira, isso tem uma implicação que é reduzir o número de empregos gerados. Então, a medida vem em boa hora e corrige um problema existente. Infelizmente, está sendo adotada para proteger os pequenos e médios produtores. Os grandes também geram empregos, mas a pequena e média propriedade tem um papel fundamental nesse momento. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. As pequenas e médias propriedades são maioria e empregam cerca de 4 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. Para o Marcos, o movimento do governo ainda é tímido diante da crise do setor. Para o lucro do pequeno e médio voltar, segundo ele, seria necessário cortar na carne das importações praticadas pelas grandes empresas. Hoje, o maior gargalo para quem trabalha com a pecuária de leite. As medidas são bem-vindas, mas elas impactam realmente muito pouca coisa, porque o que está sendo taxado, o que está sendo monitorado aí, é um volume muito inexpressivo daquilo que se importa. O grande volume que se importa é o leite em pó e não esses subprodutos que foram taxados. E o leite em pó, como tem o acordo com o Mercosul, acaba não tendo essa taxação. E esse é o grande vilão, então nós temos aí uma importação demasiadamente grande, por falta de uma regulamentação que se preocupe, que atente para a necessidade do homem do campo também, e não só para a indústria que se beneficia desse preço muito baixo. Está vendo? O produtor de leite é guerreiro e a gente torce para uma fase melhor aí para o setor.